Visuais Ligão me apresenta Bisnaga de pão de batata Com recheio de pasta de quijo minhas Versão brasileira Herber de Richards Gente, oi gente, a mim comprou uma bisnaga Uau Gente, não é só bisnaga É bisnaga de barulho Oh my god Oh my god Aqui tá molhado, aqui, mano, que nojo Aqui tá molhado Tá com o negócio Tem que ser aquele líquidos aí, né, pão Hum Vamos fazer uma review de bisnaga Vamos O que você costuma comer na universidade? Ah, assim, pão e batata Gente, a Babi há muito tempo queria que a mim comprasse uma bisnaga, mas nunca conseguimos E não é nenhuma bisnaga da minha Vai pra ela É Você quer sentar aí, minha? Nossa Nessa é uma cadeira Sim Ai, meu Deus A primeira bisnaga da minha A primeira bisnaga da minha Ela é meio amarela, né? Mostra o interior dela aí Mas não tem nada Não tem nada mesmo É pra ser com queijo mina A gente conseguiu comprar uma bisnaga de... na máquina Nossa, que bosta Fiz a primeira vez Nossa, a minha Parece que até me... Onde é o gosto aqui? Uaaaaauu Faz uma review, hein? É, mas... O que você costuma comer na universidade? É, mas fala, nossa... Agora 0 a 10, é salgado, é gelado, eu sinto mais um pano de batata do que a pasta de feijos do meu Deus, na minha cabeça foi só um pano de batata, ia ter tatuagem, mas não está escrito no meu lugar, eu tirei esse tal, nossa, tem pouquíssimo recheio, tá vendo aqui ó, essa coisinha menos amarela é o recheio, e o resto é pão, é pior que nem dá pra ver na câmera, não mesmo, o pichão do povo e o check tank, alguém quer? Passo. Oh, baga! Um post-pungue, é? E a nota então, que nota que é, 0 a 10? Ata 2. Nooo... Xeniii, tchau Xeniii Até o próximo mini vlog, hein? Tchau! Tchau! Tchau, tchau Viu embora, não lhe peguei Tchau tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, viu identity Tchau, tchau! Tchau, tchau! Nada mais importa, hoje eu pude chortar Acabou